Olá, 13 de abril de 2016 e o seu 10 na TV já está no ar. Moradores do São Jorge paralisaram agora pela manhã o trânsito na ponte que liga o bairro à Avenida Constantino Nery. Eles protestavam contra os atrasos de benefícios sociais que passaram a ter direito desde que a comunidade foi atingida por um incêndio em 2012. Os moradores da comunidade Arthur Bernardes e Pico das Águas bloquearam a ponte São Jorge no sentido bairro centro às 7h30 da manhã. O protesto foi por atrasos no pagamento do auxílio aluguel referente aos meses de março e abril. Fica difícil para a gente porque muitas famílias mal tem para comer. Então fica difícil o auxílio aluguel saindo atrasado, auxílio transitório como eles chamam na SUAB. Então fica difícil. Então nós estamos aqui além de estar perambulando pela casa dos outros, quando não tem mais o aluguel, então eles colocam a gente para correr mesmo. Uma média de 425 famílias tem direito ao auxílio aluguel no valor de 400 reais desde 2012, quando essa área da comunidade Arthur Bernardes, no São Jorge, Zona Oeste, foi atingida por um incêndio. Até hoje eles aguardam indenizações, unidades habitacionais do Prozami e também benefícios como auxílio e cheque moradia. A população está sendo despejada de suas casas e não tem condições de eles ficarem dessa forma, humilhados de uma forma tão, sabe, difícil que essa família se encontra. E por isso nós estamos aqui. Com a ponte interditada, o trânsito foi desviado. No meio da manhã, os moradores fizeram uma comissão para ir até o Palácio do Governo falar com representantes do Estado. E a chuva de ontem causou um deslizamento de muro, que atingiu uma residência também no bairro São Jorge. A estrutura foi abalada e os moradores foram aconselhados a deixar o imóvel. A situação ficou feia em vários pontos da cidade, não é, Sigridia Velino? Monalisa, a chuva que caiu ontem na cidade realmente fez muitos estragos em vários pontos da cidade. Só para se ter uma ideia, a Defesa Civil de Manaus registrou 104 ocorrências, a maioria delas na Zona Norte e Leste. Só na Zona Norte foram 133,2 milímetros de chuva. As ocorrências foram de desabamento de casas, desmoronamento de barrancos e pontos de alagação. Na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, foram quatro ocorrências de desabamento de casas sem vítimas lesionadas. Aqui no Beco Teresinha, no bairro São Jorge, na Zona Oeste, a gente pode ver aqui, essa casa foi atingida por esse muro. Não só essa casa, mas outras casas também, por conta da chuva, foram atingidas por barrancos e por muros também. As famílias que estão sendo afetadas pela chuva estão sendo cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social para receber os benefícios. A gente aproveita para fazer um alerta para aquelas pessoas que moram em áreas de risco, porque hoje a previsão do sistema de proteção da Amazônia é de mais chuva. Eu volto com você. E vamos continuar falando dos estragos que a chuva de ontem causou em Manaus. Mais de 100 ocorrências foram registradas e no centro da cidade o prejuízo continua. Segride, qual foi o resultado da chuva por aí? Monalisa, a chuva por aqui não deu. A gente pode ver aqui atrás da gente, uma cratera se abriu bem em frente ao centro de diagnóstico de imagem, na rua Tapajós, no centro da cidade. Hoje, por pouco, a frente do prédio não desabou também. Por conta disso, a área aqui está interditada. Homem já temido que trabalham desde as primeiras horas da manhã para tentar resolver esse problema. O trânsito no entorno também ficou um caos. Precisa de desviar. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Mesquita Júnior, ele que é um dos supervisores da área sul. O motorista tem que procurar rotas alternativas. Quais seriam essas rotas? Boa tarde. Para acessar o centro da cidade, está interditado o trecho da Tapajós de Tarumã até a rua Doutor Machado. Então, para adentrar no centro, seria viável o condutor seguir reto na Tarumã, dobrar a direita na Getúlio Vargas e acessar a Leonardo Mauchel e então seguir até o centro da cidade. Agora, para os moradores do local e quem quiser vir até a Pró de Mago, pode acessar o Doutor Machado e entrar na via, na Tapajós. Analisa, o trânsito aqui no centro, que estava ruim, ficou muito pior com essa interdição. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa situação também, que a Eduardo Ribeiro está interditada para a reforma. Como é que está o trânsito ao todo aí no centro? O trânsito já está complicado por conta daquela obra aí de revitalização. Para falar um pouco sobre como o motorista e o pedestre deve se comportar ali, o Manaus Trânsito, ou o que deve ser para aquelas pessoas daquela área do centro? O centro da cidade está sendo monitorado 24 horas por dia pelo Manaus Trânsito. Temos a gente 24 horas por dia. Para sair do centro da cidade em direção aos bairros, é necessário que o condutor vise as vias Avenida Ferreira Pena e Avenida Getúlio Vargas, na Djalma Batista. E aí tem um trânsito mais tranquilo para a saída do centro da cidade, para chegar nos bairros. Ok, obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você. É isso aí, Monalisa. A gente vai continuar aqui, vendo como é que vai ser essa história, até quando vai ficar interditada essa rua aqui. Eu volto com você. E na manhã de hoje, um casal de jovens foi preso. Eles escondiam drogas no banheiro e no quintal da própria casa, na Zona Norte de Manaus. Denilson de Santiago Oliveira, de 19 anos, e a namorada Suelen Ramos da Silva, também de 19 anos, foram presos por policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos. O DENARC suspeitos de comercializar drogas no Manoa, Zona Norte. Uma denúncia anônima teria ajudado a polícia. Com o casal, foram apreendidos nove quilos de droga. Entre elas, maconha, pasta oxi, além de uma balança de precisão. Segundo a polícia, eles tentaram esconder a droga no banheiro e no quintal da casa. Os informaram de uma residência, aproximadamente, no local ali, próximo ao campo do Manoa. E nós colocamos uma equipe na área e começamos a monitorar esse casal, que durante cinco dias vimos várias manifestações dele que tinham a ver com o tráfico de drogas. E ontem decidimos fazer a incursão na casa. Ao chegarmos, eles se trancaram e depois de muita insistência decidiram abrir. E quando nós entramos na casa, eles estavam tentando colocar uma parte da droga no ralo e no vaso sanitário. Para a polícia, o alto índice de mortes por tráfico de drogas na Zona Norte tem ajudado na prisão de vendedores de drogas e a apreensão de entorpecentes. Já tem um estudo da Secretaria de Segurança que o tráfico de drogas no Amazonas é relacionado com homicídios nos bairros. Zona Norte e Leste, pelos índices de homicídio e tráfico, são os mais críticos. Esse trabalho já vem ocorrendo há mais ou menos dois meses. Nas entrevistas que eu venho dando, eu vou falando sobre isso. Nas prisões que estamos fazendo na Zona Norte, principalmente, o trabalho da ENARC está exclusivamente na Zona Norte e outras equipes de investigação de outros departamentos estão na Zona Leste. Denilson e Suellen foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Uma agência do Bradesco no município de Presidente Figueiredo foi arrombada durante a madrugada de hoje, de acordo com o comandante da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Mamet Filho. Os suspeitos entraram no local depois de terem feito um buraco na parede, na parte de trás da agência. Ao todo, segundo informou a gerência do banco, a polícia, foram levados cerca de R$ 100 mil. E um homem foi preso, acusado de mandar matar um outro, com quem tinha se desentendido. O crime ocorreu em novembro de 2013. O comerciante Ed Carlos de Oliveira, de 42 anos, conhecido como Carlão, foi preso suspeito de encomendar a morte de Francisco Benevides, de 28 anos, em novembro de 2013, no Santo Itelvim, na Zona Norte. De acordo com a polícia, eles tinham se desentendido. Após uma briga, Carlão teria pedido para executar em Francisco. Como nós estamos combatendo duramente o crime de homicídios, para ver se a gente consegue diminuir as taxas, então nós, todas as informações sobre homicidas, todas as delegacias começam a investigar e tentar localizar os homicidas para que sejam presos. Foi uma informação que nós tivemos do local em que se encontrava o Ed Carlos e nós fomos e o encontramos lá e o prendemos. Dois dos quatro suspeitos do crime foram presos em 2014 e aguardam decisão judicial. Carlão negou o crime. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado à cadeia pública. A seguir, calendário de vacinação contra a gripe não vai ser adiantado em Manaus e mais governador José Melo fala que vai até o fim de seu mandato. Fica aí que eu volto já. Tchau. 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 Tchau.